Que os homens estão curtindo todas as árvores. O que você come? Olhe as frutas, mas cada vez tem menos coisa pra comer. Nossa, que horror! Você queria mandar alguma mensagem? Para os homens parar de curtir todas as árvores. Tchau! Olá, eu sou o Felipe e estou aqui na sala da cantadeira para entrevistar a dona Jagatirica. Olá, como está a floresta? Mais ou menos. Por quê? Por causa que os homens estão curtindo todas as árvores. E do que você come? Carne. E o que você come com a sua carne? Cada vez tem menos. Nossa! E você gostaria de mandar alguma mensagem pra eles? Sim. Por favor, não cortem as árvores e os animais vão ficar bem agradecidas. Tchau! Olá, sou o Maurício, eu vivo da cantadeira para entrevistar alguns animais. E agora, olha com o senhor Esquilo. Olá, senhor Esquilo. Está tudo bem por aqui? Mais ou menos. Por que mais algumas? Alguns homens estão indo cortar as árvores. E do que você se alimenta? Eu como nozes, castanhas e frutas. E você está conseguindo comer? Eu não estou conseguindo comer direito, porque estou acabando com a árvore. E eu não estou conseguindo comer direito. Então, você quer mandar uma mensagem? Como que eu creio? Eles deixarem que você come bem? Bom, eu quero que os homens parem uma mensagem na floresta para mandar a natureza. E só para visitar. É, só para visitar. Olá, eu estou aqui na cantadeira e estou para visitar a Chapatilica. Olá, sou a Chapatilica. Tudo bem? Estou aqui? Mais ou menos. Por que? Estou na cantadeira e estou para visitar a Chapatilica. Carlinhos. 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 Você gostaria de deixar um recado para ajudar a flor da plantareira? Sim. Eu queria que não matasse mais as árvores. Obrigada. Agora que acabou a reportagem. Tchau. Oi, meu nome é a Miriam. Eu estou entrevistando esse macaco. Tudo bem? Mais ou menos, sabe? Por que? Porque estão derrubando as árvores e não tem de que eu ficar para a macacana. Um dia está em uma situação feia. Estou mesmo. E como é que você come? Bananas, frutos, mas não tem mais. Você queria deixar alguma mensagem? Queria. Homem do meu Brasil. Deixa a banana para mim. É. Essa entrevistagem acabou. Tchau. Tchau. Eu sou o Guilherme e estou aqui para entrevistar a Capivara. Olá, Capivara. Está tudo bem aqui? Mais ou menos. Por que? Estou derrubando a ceia e as árvores. E não dá para comer nada. O que que você come? Sementes, mato, mas não dá. Uma mensagem? Quero. Qual? É... Não destruir mais as das cenas. Aqui a reportagem acabou. Aqui a reportagem acabou. Tchau. 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 Tchau.